Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou responder a Vanessa Tenório e a Estúdio da Van, a Vanessa, as duas Vanessas, que me pediram para fazer um trabalho aqui nesse livro, né? Esse da Johanna, 30 dias de criatividade. Eu já deixei separado aqui o desenho que elas pediram. Então, opa, eu acho que coloquei a folha errada, gente, nessas xícaras. Aqui do outro lado, tem os exemplos, né, de algumas peças que estão com desenhos, tá? Tem vários exemplos aqui que a gente pode estar replicando nessas xícaras e canecas do lado de cá, tá? E entre algumas imagens que eu olhei aqui, eu decidi entre essa aqui, uma mistura dessa aqui, tá? Testei fora, tá? E vou estar fazendo nessa primeira e assim processivamente. Que elas pediram que eu fizesse, quer dizer, no caso, a Vanessa Tenório pediu que eu fizesse uma por mês. Bom, vai depender aí do que eu tiver para fazer no canal durante o mês. De repente, posso fazer mais de uma ou só uma, vai depender do tanto de pedidos, tá? Então, é essa daqui que eu vou fazer, tá? Eu já deixei aqui uns risquinhos já marcado de antemão, já fiz um estudozinho da caneca, do tamanho, para fazer o que eu quero, porque, na verdade, eu tenho que dar, assim, uma... Como eu vou dizer, ter uma harmonização nesse desenho, uma distanciação entre um e outro. Aqui a gente vê que, como são só dois e é num bulezinho, a parte de baixo tem mais espaço e a do meio tem um pouquinho mais de espaço do que a de cima. Nessa minha ficou exatamente iguais os espaços que vão ficar em branco e o mesmo tamanho dos espaços que eu vou fazer o desenho dentro. Eu vou explicar melhor para vocês. Obrigado. 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 Eu nem sei o que eu mostrei para vocês, gente. Ai, gente, descobri que a câmera estava desligada. Bom, fiz com o lápis e passei a borracha. Já limpei aqui com a borracha, tá? E acabei que eu não sei o que eu fiz, o que eu não fiz aí. Se a gente quiser também aqui, olha, podemos estar fazendo bolinha na parte da caneca. E eu vou pegar agora o lápis para colorir. Bom, vamos lá. Eu peguei um lápis bem simples, esse da Faber Castel Aquarelável. Então, deixa eu... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu não vou achar. Ai, Jesus. Não achei, achei esse daqui. Eu vou estar usando esse daqui. Esse é o... Deixa eu ver que número é isso, gente. É o 80, alguma coisa, gente. Eu vou passar, olha, nessa beirada, que é um pouquinho mais escura. E nessa aqui, ó. Tá só para dar uma... E aqui, nessa beiradinha aqui também, eu tenho um pês-ponto, tá vendo? Ela tem um pês-ponto. Vou estar passando essa aqui, olha, aonde tem o pês-ponto. Gente, estava tudo muito calmo. Hoje não estava fazendo barulho nenhum. Mas foi eu sentar aqui. Eles resolveram batucar aí do lado, gente. Eu não posso fazer nada, gente. Não tem como adivinhar. Tá? E estão falando, estão batendo. Então, nessa parte onde eu não colorei, onde eu não desenhei, eu vou estar fazendo com esse lápis, gente. Com esse lápis. Aqui onde tem essa partezinha aqui, ó. Eu vou estar passando um pouquinho desse mais escuro aqui. Tá? Ó. Essa parte aqui também, ó. Essa parte. Tá, você pode escolher a cor de sua preferência, gente. A que você quiser. Aqui eu não sei, gente. Agora aqui, infelizmente, gente, a gente vai replicar todo esse desenho. Porque não tem como. Vou tentar passar dentro desses risquinhos aqui, pra evitar o máximo, gente. Mas... Até que ficou melhor do que eu imaginava. Aqui eu ainda não decidi. Essa parte aí das bolinhas, eu vou estar fazendo com o laranja. Na parte dessas bolinhas aí, acho que eu vou estar usando o azul, tá? O laranja, acho que não tem necessidade de eu estar passando pra vocês, mas eu posso passar. O laranja, acho que é o 15. E o azul é o 47. Nesses quadradinhos azul, eu vou fazer com esse 47. Então, ó... Não ficou uns quadradinhos muito perfeitos, tá? Eu, quando eu fiz o teste antes, ficou mais bonitinho do que aqui, gente. Sério mesmo. Aqui é aquele compromisso de estar passando pra vocês. E aí, gente... Difícil. Talvez não tivesse marcado ali. Talvez tivesse ficado maior. Melhor. Eu vou estar... Deixa eu ver. Acho que tá aqui separado, gente. Tá aqui separado nas cores. Eu vou estar usando elas, tá? Vou estar usando esse 71 com 63. Então, eu vou estar fazendo assim, ó. Não vou estar fazendo todo da mesma cor. Tá? Esses aqui, vou usar o mais escuro. Isso aqui também representa tipo um triângulo, gente. Na verdade, na hora que você pinta, você enxerga tipo um triângulo. Então, nesses daqui, eu vou estar usando um verde mais escuro. E aqui, eu vejo mais claro. Como também você pode estar fazendo uma faixa toda de uma cor só. Você pode estar com uma cor só. Escolher a cor da sua preferência, que vai combinar com o resto da sua caneca. E colorir, gente. Tá? Então, não há nenhuma dificuldade. Aqui, a mesma coisa, gente. Eu já tô com esse aqui na mão. Vou passar esse aqui nesses quadradinhos, tá? Pra não ficar todos iguais, da mesma cor numa lista, eu preferi fazer assim. Tá? E tô usando o verde, que combina super, super, super bem com o amarelo, né? Não vai ficar uma caneca muito simpática, né, gente? Mas, eu já comprei caneca aí com defeito. Com... Deixa eu ver, gente. Agora, eu vou botar um rosa aqui, tá? Esse aqui é o 29, né? É 29, isso? Sei lá, gente. Eu acho que é. Mas, isso não tem problema, gente. A cor que vocês quiserem, tá? Então, azul com rosa combina. Então, vai ser isso, gente. Pelo amor de Deus. Quero terminar isso aqui, gente. Quero terminar meu colorido. E esse bate com tudo, não tá combinando aqui com o meu trabalho. Gente, vocês me perdoem, mas... É assim, infelizmente. Aqui, eu nunca sei como vai ter bagunça, que não vai ter. Impressionante. Impressionante. E é isso, gente. E é isso. Vou terminar logo o vídeo aqui, porque... Nossa. Espero que vocês gostem. Aqui também poderia ter sido lilás, tá? Como aqui também poderiam fazer um lilás com rosa, né? Então, temos mil possibilidades, né? E quem tem esse livro aqui do lado vai ter milhões de ideias, tá? Da próxima vez, eu faço a próxima com... Que vai ser essa daqui. Com algum desenho aí que eu consiga passar pra vocês, tá? Porque não é tudo que tem aqui que eu vou conseguir fazer como está ali, não, gente. Porque, ó... Desenhar, ó... Zero atividades, tá? E vocês já sabem. A próxima vai ser essa. Se vai ser esse mês, se vai ser mês que vem, não sei. Mas vai aparecer aí daqui uns dias. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês comentem, partilhem. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.